Johnny Cage Sonya Blade Pena capital a quem me desobedecer Pelo visto a pessoa encarnou esse vilão, hein? Mandei uma indireta 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 Fatality Shoda, Tovat, ambos o rejeitam Meus irmãos morreram por mim, Milena Round 1, Fight Mandei uma indireta 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 Fatality Mandei uma indireta Mandei uma indireta Mandei uma indireta Mandei uma indireta Round 1, Fight Mandei uma indireta 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 Finalizado! Round 2, fight! 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 Brutalidade. General Shao wins. Renda-se agora e pouparei seus seguidores. Ha! Eles preferem morrer no combate. Renda-se agora e pouparei seus seguidores. 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 As mais grandiosas vitórias não exigem batalhas. Renda-se agora e pouparei seus seguidores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Final round, fight. Tchau. Final round, fight. Finish him. General Shao wins. Shang Tsung. Quan Chi. Seria tão difícil para você voltar a confiar em mim? Seria impossível, Shang Tsung. Tchau. Round 1, fight. Tchau. 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 Round 2, fight. 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 Round 2, fight.